Oi! Bom dia! Tudo bem com vocês? Lembra de mim ainda não? Faz assim, ó, anota pra não esquecer a nota. GABES! Galera, nesse vídeo eu vou fazer a resolução da questão 13 da INB 2021. Eu vou sair da frente por 5 segundos, pausa o vídeo, já aproveita e curte e tenta fazer você sozinho primeiro, beleza? E aí, rolou? Lê comigo então, vamos fazer juntos aqui. Em uma caixa foram colocados 16 frascos idênticos de mesma cor e sem rótulo, dos quais 10 continham detergente e os demais desinfetantes. Eu vou anotar isso aqui. Então, tinham 10 de detergentes e 6, né? 10 mais 6 dá 16. Desinfetantes. Retirando-se aleatoriamente dois frascos dessa caixa, um após o outro e sem reposição, a probabilidade de ambos serem do mesmo produto é... Bom, ou são ambos detergentes ou são ambos desinfetantes, concorda? Então, o que vai ser o número de elementos do meu evento? 10 detergentes vezes 9 detergentes, porque eu tiro 1 e não há reposição, então se eu já tirei 1, sobraram 9. Ou, né? Mas também 6 desinfetantes vezes 5 desinfetantes. Isso daqui vai ser o meu evento. 90 mais 30 que dá 120. E o meu espaço amostral? O meu espaço amostral é qualquer produto, depois qualquer produto de novo. Então, eu tenho 16 possibilidades para o primeiro produto, só não pode ser repetido, porque eu vou tirar ele e eu não vou pegá-lo novamente. Então, 16 vezes 15 vai ser o meu espaço amostral. Então, qual é a probabilidade? É 120 em cima, dividido por... nem vou fazer essa conta toda... 16 vezes 15 embaixo. Olha que legal o truque que eu vou usar, gente. Eu vou usar o dobra-meia. Você dobra esse, meia esse e continua o mesmo resultado. Aí, fica 120 em cima sobre... Meiei, o 16 virou 8. Dobrei o 15 e virou 30. 120 dividido por 30 dá 4. E esse 4 dividido por 8 dá 2 embaixo, totalizando 0,5 ou 50%. A probabilidade é de 50%. Que torna a verdadeira alternativa ser de 50%. Beleza? Deixa eu ver se tem dúvidas aqui no meu chat. Não tem dúvidas no chat? Então, tá bom. Se você ficou com dúvida, pode mandar aqui nos comentários que eu tiro para você depois. Beleza? Não esquece de se inscrever no canal, curtir o vídeo. Um beijão e até a próxima questão. Não esquece de se inscrever no canal. Tchau. Tchau.